Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba, de samba pra gente samba. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar. Levar o meu corpo junto com o meu samba, o meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar. Levar o meu corpo junto com o meu samba, o meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando, minha escola perdendo, ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo, o meu pedido final. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo, o meu pedido final. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar. Levar o meu corpo junto com o meu samba acabar. Levar o meu corpo junto com o meu samba, o meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Quando eu não puder pisar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar. Levar o meu corpo junto com o meu samba, o meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Eu vou tocar, no meio do povo espiando, em escola perdendo ou ganhando, mais um carnaval. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo, o meu pedido final. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo, o meu pedido final. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar.